Muito obrigado por fazer parte desse grande clube que é o Begata, por essa oportunidade e que seja um ano cheio de êxito. E também tenho um novo nome para dar um novo mais copo do clube, já que hoje se chama Begata, melhor chamar a filhinha Cidada. Muito obrigado. Obrigada. B Muito bem, eu estou muito feliz, porque eu estou muito feliz. Eu sou o time de ser 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 feito. time and then to get into play. Deh, eé, 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 自分も, eэ, aaa taméns! Deh, eé, 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 Obrigada.